Colocou ele na esquerda, vai o Weiner, marcação do Ferdinando, fez uma graça, puxou para a linha de fundo, acabou o campo para ele, mesmo assim, ele não acusou a seta de bola não, pode pintar o primeiro, olha só, pintou para o lado, bateu, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Alexandre número 11! Me pareceu nitidamente que a bola havia saído, mesmo assim, como o juiz não deu, pintou o cruzamento, houve o toque dentro da área, ele se aproveitou, deu um drible seco, puxou para o pé esquerdo, a Zagadova ainda colocou ali para dentro do gol, vamos ver o nosso de novo, olha só, e aí, chutou cruzado, deu um drible bonito o Alexandre em cima do Fabrício, da Zagadova. Autorizado pelo árbitro, partiu o Evando, GOOOOOOOL! 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 Evando número 9! cobrou tranquilo pênalti, bola de um lado, o goleiro do outro 41 minutos segundo tempo de jogo tudo igual no frasqueirão 1 a 1 Marcelo Rodrigues o Havaí sobe novamente vai para segundo lugar 39 pontos nesse momento resultado justo? olha, eu acho que o empate é o resultado mais justo para a partida para a partida